Esse carro invadiu, essa história foi horrível, um reforço escolar e acabou atropelando crianças? Foi em Teresina, sim. Isso aconteceu no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina. Três crianças ficaram feridas, depois que um veículo invadiu o reforço localizado no bairro Pissarra, uma sala de aula que funcionava para reunir alunos que precisavam de reforço escolar. A condutora do carro chegou a ser ameaçada e foi retirada do local, segundo a Polícia Civil e também a Polícia Militar. A condutora perdeu o controle do veículo, causando o acidente, mas ainda não se sabe o que ocasionou isso. Após o acidente, os moradores da região chegaram a ameaçá-la, mas ela foi retirada do local para não ser agredida. As crianças que ficaram feridas foram levadas ao Hospital de Urgência de Teresina com ferimentos leves. Havia cerca de 10 crianças no espaço com idades de 3 a 7 anos no momento dessa colisão. Fiquei imaginando, foi sorte não ter acontecido algo mais grave ainda, porque, meu Deus, sinceramente, é demais essa situação aí. Ainda bem que não aconteceu nada tão grave.